Eu vejo ali um chamado começando, eu vejo ali um chamado ardendo no peito, ei, nesse momento Moisés não entendeu que há uma autoridade sobre a vida dele, nesse momento Moisés sequer tinha compreensão do que é que Deus havia reservado para ele, mas ele está executando o seu chamado, daqui a pouco eu vejo mais uma vez o chamado de Moisés sendo revelado, por quê? Porque os próprios hebeus começam a perseguir ele ali, ele está vendo dois hebreus discutindo e está falando o que está acontecendo, aí os hebreus estão falando assim, o que é, você não é nosso rei, você não é nosso juiz, vai fazer com a gente igual fez com o egípcio? Ele já começa o chamado, ele já começa o pastoreio, quando o seu próprio povo já começa a perseguir ele, alabai, decouba, aí ele ainda sem entender que há uma autoridade sobre a vida dele, ele sai dali fugido do Egito e está vendo agora algumas moças sendo oprimidas por pastores porque querem pegar da água, ele defende elas, coloca água para elas, eu estou vendo um homem que ainda não entendeu que há uma autoridade sobre a vida dele, executando o chamado, vivendo o chamado, sabe o que eu estou falando para você, é porque tem gente que está falando, esse negócio não é para mim, esse chamado não é para mim, essa liderança não é para mim, mas o Senhor já falou desde quando eu te tirei do Egito, você já exerce essa autoridade, desde quando, uradai, decanta, eu te convenci do pecado, você já exerce esse chamado, alai, abás, você está negando uma coisa que você já está vivendo, você está rejeitando e procurando porquês, procurando questões, procurando perguntas de algo que você já está exercendo, a autoridade já está sobre você, alai, abás, é como assim? Daqui a pouco o Senhor está dizendo, Moisés já está trabalhando, agora eu vou entregar o cajado, alai, Moisés já está fazendo, já está servindo, agora eu vou entregar, agora eu vou convencer ele dessa autoridade, aí Moisés está lá naquela saça, ouvindo o Senhor falar, ei meu filho, eu estou vendo uma terra que chora, eu estou vendo uma terra que clama, ei meu filho, eu me levantei do trono, eu vou fazer alguma coisa, eu vou libertar o povo, Moisés está ouvindo isso e deve estar pensando, até aí tudo bem, que bom que há um Deus sobre Israel, que bom que há alguém que está olhando para esse povo, só que aí no meio, já no final daquela conversa, Deus olha para Moisés e fala assim, é você Moisés, eu me levantei para usar você, é você Moisés, que eu preparei agora para conduzir esse povo, aí Moisés está falando, eu? Quem sou eu? Mas eu Senhor, ei Senhor, aquele povo não vai acreditar em mim, não vai acreditar que eu, se eu falar que te ouvi, que eu conversei com você, ninguém vai acreditar em mim, aí o Senhor está dizendo o que é que tu tem na tua mão? O que é que tu tem na tua mão, Moisés? Senhor é uma vara, é só um cajado, de eu conduzir ovelhas, das ovelhas olhar para mim e respeitar, das ovelhas olhar para mim e ter temor, é só um cajado, é só uma vara, aí o Senhor está dizendo, então pega essa vara e lança ela, daqui a pouco ele vê aquela vara agora se tornar uma serpente, e a Bíblia diz que Moisés começa a correr de um lado para o outro com medo da serpente, aí o Senhor está dizendo, pega pelo rabo dela, a Bíblia canta, ei Moisés toma posse da autoridade, toma posse do cajado, o Senhor está dizendo, ela para mais através dela, vai haver sinais, vai haver prostígios, vai haver maravilhas, ei Moisés, não tenha medo do que eu estou te entregando, não tenha medo da autoridade que eu te dei, vão falar como, vão falar porquê, vão falar quem, mas ei, toma posse, eu dei autoridade a diablos é a lapadaia